Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcada em mim Na sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença eu não sei Não existe vida além de ti Tu ouvi tu como és o meu E tu me compara o meu És a minha vida Eu não sou nunca de outra Eu não tenho para onde ir Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcada em mim Na sombra de tuas asas eu estou Eu não sou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença eu não sei Não existe vida além de ti Eu não tenho para onde ir Amém. 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 Tope a mim. Tope a mim. Tope a mim. Tope a mim. Glória a Deus.